Irmãos Águias Entrou em luto corporal E correu armado da polícia Também nunca vi esse canal, só canal novo Vamos ver, tem uns canaizinhos nossos que eu achei Mais um dia sobre a proteção divina É isso aí, Deus tem que Acompanhar isso, senão Dois mamotinhos, dois mamotinhos sempre é suspeita Garupa, bota a mão na cabeça Fica na moto, não precisa descer não, beleza? A mão na cabeça é o piloto É, dois em moto É suspeito A maioria É óbvio que a maioria dos casos não é nada Não é nada Mas, como a gente falou agora há pouco Muitos assaltos são feitos assim Com essas motos, pequenas, dois caras Então por isso que Eu lembro, eu até ia contar Quando uma época roubavam muito HB20 branco Roubavam muito HB20 Principalmente branco Aí quando eu vi um HB20 branco na rua Eu achava que era roubado É óbvio que não é só curto Mas já fica Pilhado Pode descer da moto A mão na cabeça, a abordagem A mão na cabeça, guerreiro Trabalha aí do outro lado, é? É, do outro lado Trabalha com o que? É, na bacana real, bocadinho Isso aqui no teu bolso é o que? É, na bacana real, bocadinho E atrás Tá bem Na cateira Até lá Aí, ó É o que a gente sempre fala Tratamento é de acordo com o cliente Os caras estão sendo educados Bem solícitos ali a todas as ordens Os policiais estão sendo extremamente educados Com eles também Abre o banco aí Agora Pode fechar aí O que? O que? É meu filho Teu filho, é? É, tá com o documento da moto Tudo certinho aí Já tenho Tá no teu nome? Não, meu cunhado O nome do teu cunhado Carreira Carreira da... Não, tu não Carreira da moto Carreira da moto Carreira da moto É que eu tenho um... Um digital não Fabricação Carreira do meu cunhado Aí no teu digital Carreira da moto É, bichão Vamos ver Continuando o patrulhamento Nosso objetivo É chegar no local Que tem causado problemas Para o cidadão de bem Falou que problema, né? Mas é isso aí É pra isso que a polícia Tá aí na rua Proteger o cidadão de bem Correria com a chegada Da polícia Tá vendo Aí é B.O., hein? Ninguém correu Ninguém correu Tudo sossegado Tão vendo tudo uma quebrada ainda Eu sempre falo A viatura de quatro rodas É... É um alvo muito grande Mas eu preferi Entrar a pé Em um local assim Ou... Sei lá Que moto eu nunca trabalhei, né? Mas às vezes Nas fielas Eu sempre preferi Entrar a pé Do que de viatura Caramba, é um alvo muito grande Caramba, abriu isso daí, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Soltado daí Nunca mais sai Mais E aí, vai E aí Tô tomando a cabeça Tô tomando a cabeça Tô tomando a cabeça Pasta aqui, ó Na parede Na parede Se dirigiram E ele abordou Apareceu uma arma na cintura E esse para... Eita Quando ele vai tirar O que tá na cintura do cara Que apareceu uma arma E sai no braço Ui Caralho Fila da f... Pega a porta 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 Ah, que rera Eu não diria Podia ter pego já É, que na hora Não pensa, né? Na hora você corre atrás Você quer pegar o cara Caralho, munição hein Olha os documentos do cara Celular, tudo, caiu Era uma munição né Muita gente, cara, que perigo Puta merda, agora uma polícia tá aí sozinho Outra sozinha correndo atrás Aí lascou, bicho Difícil, hein Difícil pegar A polícia não pegou na corrida ali Aí o polícia Ah, já era Nunca mais Olha pra onde eles? Olha, eles não falam Ninguém fala Que raiva E aí, minha 5, quanto é que eu trago? Tinha outro polícia correndo atrás, né? Não, foi aquele que voltou, né? Pois é Ah, já era, né? Perdeu o cara E era, provavelmente tava armado mesmo Pois é, falou Agora o pessoal está tudo na rua Já Meio assim que foi pra lá, ó Aí é a terceira moto já, né? Sei lá, bicho Ele tá todo mundo na rua agora Também estava armado já nunca mais Ah, não Agora já era Já escondeu, né? Se tava armado já largou em algum lugar Vai ter a mansão, dá pra levar Conversar com ele bem conversadinho Que ele entrega, né? Vou ligar pra ele Melhor ligar, né? Ó, tu viste? Tu viu? Bora Opa, alguém falou onde é que tava O fujão Ele tava de amarelo, não? É, gatinha amarelo De gato amarelo, né? Ah, difícil Não é difícil É, a turma já deve ter pego Tudo que caiu Lembraram? Não, mas ele tinha juntado Ele tinha juntado, né? O que mais que tinha caído, será? Cadê a moto que ele ia derrubando? Eu vi que ele pegou documento Deixa eu ver alguma coisa por ali Se caiu Ah, pessoal, pega tudo É, vamos ver E como se tem aí, Sandro? Sim Tô olhando aqui em cima Vamos ver Ele tava aqui, ó Dando ele em dois Em dois, em outro, viu? Tem nada não aqui não Pô, ele não jogou nada mesmo Porém não foi Não acharam o cara Não acharam nada errado Mas identificaram o cara Porque ele deixou cair a identidade Disparado dele no chão, os documentos Puta merda, cara Estão fugindo em todos hoje Estão fugindo em todos hoje, os vagabundos estão se dando bem Que merda Então, quando o cara colocou ali a mão na cintura O polícia abordou o cara Ele estava fazendo a busca, colocou a mão na cintura do cara Viu que tinha algo que parecia uma arma E o cara se bateu, cara E o cara foi pra cima ali Ah, bichão Claro, não dá pra gente julgar aqui, né Só quem tá lá na hora Mas dava pra... Estariam parados também Se tivesse sacado a arma E dado um tirão no meio das ideias dele Tudo filmado ainda, tudo 100% Tudo filmado O cara veio pra cima Colocou a mão na cintura Enfim Reagiu a abordagem ali Achou a munição no chão Por mais que não fosse O cara veio pra cima do policial, né É, e no momento ele estava sozinho, né O outro tinha virado pro outro lado Sim, sim O outro tinha virado pro outro lado O outro tinha virado pro outro